Pessoal, vamos falar da entrevista desastrosa do Lula ao El País, que até o pessoal da Europa ficou assustado com ele. Essa notícia foi sugerida por SSAP, Serviço Secreto Ancap, Alguém Sem Importância, Anny Pasteleira, Minarquista, Ursão Ancap, Esportes, A Delícia, Dentro das Quatro Linhas, O Exterminador do Teufuro e Azúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha, essa foi engraçada, hein? O Lula foi dar, vocês sabem, né? O Lula passeou lá na Europa, coisa e tal, o pessoal, os esquerdistas de lá, todo mundo fazendo um monte de festa pra ele, coisa e tal, com aquela ideia, lógico, de atacar Bolsonaro indiretamente, todo mundo sabe, né? Ninguém mais leva Lula a sério, mas a esquerda, meu amigo, quer isso mesmo, quer atacar Bolsonaro de qualquer forma. Aí até Lula resolver abrir a boca e dar uma entrevista pro El País lá. Agora, meu amigo, o nego tá caindo de pau em cima dele por algumas declarações. Que é o que eu falo, cara. Esse é o problema do PT da esquerda brasileira. É por isso que eu tenho mais medo de Boulos do que do PT. Porque o Boulos é um cara que nunca teve muita ligação. Ele tem ligação, lógico, todo mundo sabe que tem ligação. Mas pelo menos ele faz questão de não escancarar o apoio à Venezuela, Cuba, esse tipo de coisa. O que é certo. Tá mais do que na cara que isso daí já faliu completamente. O Lula não. Como eu disse pra você, o pessoal da geração dele, o pessoal que fez a esquerda aqui no Brasil, o ídolo deles era Cuba. O que eles queriam, o sonho dourado deles era uma revolução igual a cubana aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Era isso que eles queriam. Então eles são incapazes de renegar esse passado deles. E daí o Lula relativizando aqui a repressão em Cuba, não porque essas coisas acontecem no mundo inteiro. É prender jovem de 15 anos por não sei quantos anos acontece no mundo inteiro. Prender pessoas por protestar acontece no mundo inteiro. É isso mesmo, Lula? Lógico que não. Tá uma absurda a questão lá na ilha de Cuba. O povo protestando contra o regime comunista e o pessoal lá usando uma violência absurda contra esses manifestantes. Uma situação muito triste lá em Cuba, que não é diferente da Venezuela também e coisa e tal. E aí, essa parte eu vou tocar pra vocês, porque foi muito engraçado. Olha só o que ele respondeu quando criticaram o Daniel Ortega. Lembra? Ortega, ele prendeu vários opositores agora na eleição da Nicarágua e aí ganhou a eleição. Lógico, né? Prendeu tudo quanto é opositor que teria alguma chance de alguma coisa. Depois, lógico, ele ganhou a eleição. Pronto. Vai ficar 16 anos no poder. Já tá se eternizando lá de novo. Nicarágua indo em direção a Cuba e Venezuela também, né? E o PT, o Lula, defendeu o Ortega. Defendeu na entrevista. Olha só, vamos guardar esse vídeo aqui, porque isso aqui na eleição vai valer ouro. Olha só o Lula defendendo o Ortega, dizendo que não. Mas o Ortega... Qual o problema com o Ortega? Não tem nada de errado. Ah, eu não posso ficar torcendo... Ah, por que que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sim, pero Angela Merkel não ha governado 16 anos. Felipe González, 13 anos na Espanha. E não metiam ninguno de los dos a sus opositores na cárcel. É, seu Lula. Explica essa. Engole essa daí agora, né? Vocês viram o que o repórter falou, né? Sim, Angela Merkel ficou 16 anos no poder. O cara lá na Espanha também ficou 13 anos no poder. Mas não mandou prender nenhum opositor. Não teve nenhum opositor preso nesse período, né? E é o que eu falo. É o que esse pessoal da esquerda costuma fazer. Eles querem tirar a questão da ação da pessoa, do que a pessoa faz, e querem basear apenas em atributos das pessoas. Ah, não, o cara é um socialista, então ele merece o governo, não importa o que ele faça. Eu falei sobre isso lá no caso do Caio Ritterhaus, que também é a mesma coisa. Não, um cara branco já é culpado, um cara branco com fuzil já é culpado, não importa o que ele faça. É a mesma situação aqui. E o que ele está falando aqui é justamente isso. Ele está endossando o Daniel Ortega. Ele disse que não, por que eu não posso falar bem do Ortega, se o Ortega ficou 16 anos na presidência, mas a Angela Merkel também, não sei o que lá. Não, meu amigo, o problema não é o tempo que o cara fica no poder lá. O problema é como ele faz isso. E claramente o que o Daniel Ortega fez mandando prender os opositores está errado. Não tem lógica isso. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Lula vai se ferrar, vai queimar a reputação dele nessa eleição, porque simplesmente ele não consegue se livrar desse negócio de achar que Cuba é um modelo de democracia, que a Venezuela... Esse pessoal é fruto da época deles. E veja, repara como é que isso deixa claro também que aquele pessoal que lutou contra a ditadura militar aqui no Brasil, a gente, todo mundo já fala isso, todo mundo sabe disso, mas nunca que eles lutaram por democracia, de forma nenhuma. Eles sempre lutaram pela ditadura do lado de lá, pela ditadura da esquerda. Olha a culpa fazendo lá, reprimindo o protesto, prendendo gente por protestar na rua contra o governo. E aí eles usam o exato mesmo termo que usou o STF, que usa a esquerda aqui no Brasil. Ah, não, porque essas pessoas são antidemocráticas, porque elas estão protestando contra a democracia. Não, meu amigo, elas estão protestando contra o governo. E aqui no Brasil, quando teve aqueles protestos contra o STF, eles estão protestando contra as ideias do STF. Ah, não, mas é antidemocrático. É como esse pessoal vê. Se não é a meu favor, meu amigo, é democrático quando é a meu favor. Antidemocrático é contra mim. Pronto, é isso que eles entendem. E Lula não cansa de deixar claro isso toda vez que ele abre a boca. Só não vê quem não quer ver mesmo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.